O presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, exortou para o cumprimento das medidas de prevenção contra o Covid-19, ressaltando que se trata de um inimigo invisível e traiçoeiro e que por isso não há espaço para descuido. Na Ilha Brava, a falta de máscara preocupa a população e os operadores econômicos, uma vez que já há um decreto obrigatório do seu uso. Em Santo Antão, por ocasião do Dia do Trabalhador, numa mensagem dirigida aos munícipes, o Edil do Porto Novo destaca o papel dos trabalhadores no processo de desenvolvimento do município. Em Santiago, a ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Leles, considerou que a crise da Covid-19 está a espevitar o país para o sentido de oportunidade em teletrabalho, proporcionando novas formas de organização e de produção. Legenda Adriana Zanotto